Boa tarde, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje, mais uma vez, estamos aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente, agradecer nosso Senhor. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo. E agradecer a todos vocês. Um grande beijo a todos! Estou muito feliz com tudo, meus amores! Boa tarde, gente! Tudo bem com vocês? Nós vamos fazer o quê, Sarinha? Nós vamos fazer uma receitinha que é tem fubá e laranja? Faça esse bolo sem trigo, sem leite de vaca, sem leite de coco, sem nenhum leite, com apenas dois ovos, fubá e mais N laranja. É um bolo muito, muito, muito delicioso. É uma ótima opção para o café da manhã, o café da tarde, o café da noite, o lanche, não é isso, mãe? Isso mesmo, pessoal! A gente veio compartilhar com vocês uma receitinha prática, fácil, rápida e econômica e muito... Saborosa! Então vamos começar, né, Sarinha? Sim! Dessa receita a gente vai precisar de quê, Sarinha? De apenas dois ovos, um copo de maisena, um copo de fubá, suco de duas laranjas, que deu um copo de suco de laranja. A gente espremeu duas laranjas para fazer esse suco de laranja, que é aproximadamente uns 200 ml. Aí você usa o suco de laranja que preferir, ou da própria laranja, ou aquele que já vende de caixinha também dá certo. Um copo de açúcar, 50 ml de óleo, uma pitadinha de sal e uma colher de fermento, apenas isso, não é isso, mãe? Isso mesmo! Então vamos começar essa delícia de receita? Vamos lá! Então, pessoal, começando essa receitinha, a gente pegou um liquidificador e aqui a gente vai começar a colocar os ingredientes. Primeiro vai ser o quê, Sarinha? Vamos quebrar apenas dois ovos. Isso mesmo! Colocamos dois ovos, agora a gente vai colocar... Um copo de açúcar. Pronto, pessoal, a gente agora colocou esses dois ingredientes, agora a gente vai levar para liquidificar e já já a gente volta. Então, pessoal, a gente liquidificou por um minutinho, agora a gente vai colocar os outros ingredientes. Que é 50 ml de óleo, um copo de suco de laranja, que nós usamos duas laranjas para fazer esse suco. Sem água, só o suco da laranja. Agora, um copo de maizena, um copo de fubá, uma pitadinha de sal. Agora a gente vai levar para liquidificar mais uma vez e já já a gente volta. Então, pessoal, a gente liquidificou por mais dois minutinhos até ficar nessa consistência tudo bem misturadinho, ó. O que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar o último ingrediente. Que é uma colher de fermento. Isso mesmo. Se você quiser, você leva para liquidificar mais um pouco. Eu costumo fazer esse processo aqui, ó. Pega uma espátula e vou misturando. Agora há pouco a gente já colocou o forno para ir pré-aquecendo, temperatura de 180 graus. A gente vai deixar esse bolo no forno de 20 a 25 minutos. Agora a gente pegou uma forma, como vocês estão vendo. E você untou com o que preferir, com manteiga, margarina da sua preferência. Enquanto isso, eu estou aqui misturando, pessoal, até desmanchei esses gruminhos do fermento. Então, já está no ponto. A gente agora vai colocar na forma. Já está aqui tudo junto e misturado. Agora a gente vai levar para o forno. E já, já a gente volta com o resultado final dessa delícia de receita. Então, até já, pessoal. Então, pessoal, voltando. Já ficou pronto. Eu deixei 25 minutos no forno, temperatura de 180 graus. Olha como ficou, pessoal. Agora a gente vai desenformar. Colocar no prato para mostrar o resultado final dessa delícia de receita. Então, vamos lá. Então, pessoal, voltando. A gente já desenformou. Colocamos nesse prato. Olha como ficou. E aí, estão servidos com um cafezinho quente. Pessoal, é tudo de bom. Agora chegou o melhor momento que a gente vai tirar um pedaço para mostrar para vocês. Enquanto eu corto aqui, eu queria pedir o que, Sarinha? Para você não esquecer de deixar o seu like. Se inscrever no canal, se você ainda não for inscrito. Ativar o sininho para receber as notificações. Compartilhar essa receitinha nas suas redes sociais. E deixar um comentário do que você achou. Olha, pessoal, como está lindo. Está muito lindo. E agora chegou o melhor momento que eu vou provar um pedaço e dizer o que eu achei. Que delícia. Está muito, muito, muito delicioso, pessoal. Está muito fofinho, muito agradável. Está com sabor de bolo de laranja. A gente sente o sabor da laranja. Nem dá para perceber que foi fubá, maisena. Só o sabor mesmo daquele bolo de laranja tradicional. Muito delicioso. Fofinho. Macio. Nossa, muito, 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 muitíssimo delicioso, pessoal. Sem trigo, sem leite de vaca, sem leite de coco, sem nenhum leite, com penã de dois ovos. É um bolo de liquidificador muito rápido. Não é isso, mãe? Isso mesmo, pessoal. E sem contar, pessoal, deixar, falar bem que uma coisa para vocês, importante, para quando você for fazer, você unta a forma bem untada e porvilha um pouquinho de fubá, tá, pessoal? Então, é isso. A gente vai finalizar por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E muito obrigada por vocês assistirem esse vídeo. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Que Deus abençoe a todos. Onde estiver chegando esse vídeo, o Senhor vem colocar a paz, o amor, a união entre os corações. Um grande beijo. Até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.